Onde está a Lídia? Trouxemos a informação ao vivo ontem do desaparecimento da Lídia, hoje a segunda etapa da reportagem. Quando eu falo pra você que eu não deixo um caso cair no esquecimento, a gente não deixa não. Se você tiver alguma informação sobre a Lídia, ajude a família dela. Essa menina tem 18 anos, jovem aprendiz, começou a trabalhar, tá feliz da vida, não tinha motivos pra fugir de casa, não tinha motivos pra sair por aí. Só que ela mentiu pra mãe. Mas, quando adolescente, quem nunca? O problema é que se você conta uma mentira, você precisa tomar cuidado, porque a consequência dessa mentira muitas vezes pode ser fatal. Essa menina disse pra mãe que ia sair de casa pra encontrar uma amiga e desapareceu. Só que um detalhe pode mudar toda a história, porque esta amiga disse que a estudante, na verdade, tinha marcado um encontro com um rapaz que ela conheceu pela internet. Ela mente pra mãe pra viver uma aventura. Só que ela está desaparecida desde sexta noite. Hoje é quarta. Nós já vamos, já estamos na tarde de quarta. Depois de amanhã já vai completar uma semana. A mãe, Sueli, a mãe da Lídia, está desesperada. Vamos ver a reportagem, balança. Jovem aprendiz, dedicada e com apenas 18 anos. Sueli não consegue conter as lágrimas de desespero ao falar da filha. Lídia Fernanda da Silva está desaparecida. Onde ela estiver, o que ela vê, ou a mamãe vê, vai entrar em contato comigo. Falar, ela está aqui, vim buscar ela. A jovem saiu de casa sem cartão, dinheiro ou documentos. O último contato entre mãe e filha foi por um aplicativo de mensagens. Pouco depois, Sueli foi bloqueada e não teve mais notícias de Lídia. Aí eu comecei a falar filha, filha, filha. Aí foi visualizando, visualizando, mas não respondia. Aí eu mandei a foto da Mita, que eu achei engraçado, está linda, mas nada foi falado, nada comentado. Aí só visualizou. Aí quando começou essa parte aqui, já não foi visualizado, só tem um ponto, entendeu? E não tem mais a foto dela do perfil. A última vez que Sueli viu Lídia foi aqui na porta da casa da família. Ela entrou em um carro de aplicativo de transporte e disse para a mãe que iria para a casa de uma amiga no bairro vizinho. Mas segundo a colega da Jovem Aprendiz, na verdade ela marcou um encontro com um homem que conheceu pela internet. A amiga dela falou para a delegada, ela disse para a amiga que iria encontrar um rapaz que ela conheceu, só isso. Pelas redes sociais, a família pede ajuda para a Charlídia, que tem o sonho de seguir a carreira militar. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. A família faz um apelo para quem tiver informações sobre a jovem entrar em contato com a polícia. Minha mãe já foi na delegacia, já deu a ocorrência, né? E só manda a gente aguardar, 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 mas a gente não sabe. É se aguardar até quando a gente vai ficar aguardando. Bom, vamos acompanhar esse caso de perto, vamos monitorando aqui. E se você viu essa moça, ajude de alguma maneira, informando a polícia. Lídia, 18 anos, não tinha motivos para sair, não tinha motivos para fugir. A mãe chora na nossa reportagem. Pais, conversem com seus filhos. Olho no olho, fale da importância da verdade, porque uma mentira pode ser fatal. Se essa mãe soubesse com quem essa menina estava saindo, pegasse o nome, ela poderia informar agora a polícia. Essa menina, quando ela chega no encontro e conta no encontro, olha, eu avisei a minha mãe que eu estaria aqui. O criminoso pensaria duas vezes antes de cometer um crime. Tem aquele sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que ele fala sobre a modernidade líquida. Acho muito interessante falar um pouco sobre isso. Nos dias atuais, nada é sólido, nada é concreto. Tudo é muito rápido. Tudo é muito passageiro. E a gente percebe hoje pessoas jovens, inclusive, buscando algumas aventuras, alguns relacionamentos, assim, ah, vou conhecer alguém. Eu me lembro, sabe de quem? Da Paula. A Paula, lá do Rio Grande do Sul. Paula Perim, se eu não me engano o nome dela. Uma menina que estava agora na quarentena, em casa, e ela não aguentou mais. Ela falou, ah, eu quero sair, eu quero passear, eu quero conhecer alguém. E ela falou para a amiga, estou conhecendo... As meninas falam, estou conhecendo um bofe. Estou conhecendo um garoto. E ela vai ao encontro desse rapaz e a amiga fala, não vá, você está maluca, você não sabe quem é. Quando a menina entra na casa, no local onde ela marcou o encontro, porque os bares estavam todos fechados, o cara falou, ah, vem aqui na minha casa. Ela foi. Chegando lá, ele estava com outros amigos. Aí tem a imagem dela saindo carregada. Mataram a menina. Temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E repensar esses relacionamentos, essas coisas rápidas, essas coisas que não são concretas. É realmente um momento para a gente debater, refletir e conversar.